Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu te ensino a preparar um patêzinho bem express, bem rápido e delicioso. Essa receita cai super bem pra você estar saindo aí para as visitas ou então como lanchinho da tarde. Além de ser uma ótima escolha para petiscar. Além de te ensinar a fazer esse patê bem delicioso, temperadinho de liquidificador, eu vou mostrar também como eu vou preparar algumas torradas utilizando pão de forma. É um vídeo bem gostoso, leve e simples. Então vamos deixar de conversa e partir te ensinar a receita de hoje. Combinado? Bora lá! Vou começar então te ensinando a preparar o patê de presunto, que ele é bem temperadinho a versão que eu vou fazer aqui. E assim, eu gosto de estar utilizando maionese e creme de leite. Mas você pode fazer utilizando só o creme de leite também, aumentando aqui a quantidade, que fica bem saboroso. Aqui no copo do liquidificador eu coloco 150 gramas de maionese. Não fica o sabor de maionese muito forte, tá gente? Fica um sabor bem gostoso mesmo. Adiciono 200 gramas de presunto. Esse daqui são várias fatias cortadas, mas pode ser o pedaço, você cortar a fatia. Porque vai processar, então não tem tanta importância o formatinho dele, tá? 200 gramas. Aqui eu adiciono um dente de alho, que eu gosto de deixar bem temperado, como eu falei pra vocês. Entro com 6 unidades de azeitona, pra dar um tchan. Mas não sobressai o sabor da azeitona, tá? Não se preocupe em relação a isso. Aqui eu tenho meia colher de sopa rasa de páprica defumada, vai deixar esse pâté mais rosado um pouco. E como a gente coloca maionese e creme de leite, ele fica mais esbranquiçado, sabe? Perde essa cor rosinha do presunto. Colocando a páprica, além de dar um saborzinho, dá mais uma corzinha de rosa. E entro aqui com uma caixinha de creme de leite. Caixinha padrão, tá? 200 gramas. Não vou colocar sal agora, porque a azeitona tem sal e o presunto tem sal. Vou bater aqui, aí eu experimento pra ver a quantidade de sal ideal que eu devo colocar. Vou então tampar e bater bem. Aqui, pessoal, ó. Olha a corzinha que fica, tá vendo? Fica uma corzinha salmão, uma corzinha rosinha do presunto mesmo. Eu gosto quando ele fica assim e não esbranquiçado. A textura de um pâté maravilhoso. Quando for pra geladeira ele assentar, fica melhor ainda. Vou dar uma ressalva aqui pra vocês. Eu coloquei o meu alho, ele era bem gredão. Se for menorzinho, melhor ainda para o alho não sobressair demais no sabor. Agora eu vou transferir esse pâté pra dentro de um recipiente. Colocar na geladeira enquanto nós vamos preparar as torradinhas de pão de forno. Aí aqui, ó, nós vamos colocar todo o pâté. Olha essa cremosidade, gente. Se você quiser mais firme, é só reduzir a quantidade de creme de leite. Mas na geladeira ele dá mais uma firmadinha, dá uma sentada, né? Olha isso. Isso daqui você servindo com bolacha água e sal, com torradinha, com pães. É sensacional demais pra receber uma visita e é prático muito rápido. Aí aqui o que é que nós vamos estar fazendo? Vou colocar aqui um pouquinho, ó, de alho frito, que eu adoro. Vou colocar alguns pedacinhos de azeitona. Assim, ó. Só pra dar um toquezinho mesmo. Aí eu pego aqui um cheiro verdinho. Fico aqui no meio, ó, uma folhinha de coentro. Venho com cebolinha. E fica lindo, ó. Vou levar pra geladeira até preparar as torradas. Aqui, ó, eu tenho manteiga derretida. Tenho três colheres bem cheias. Vou colocar meio dentinho de alho ralado. Alho pequenininho pra saborizar essa manteiguinha. Tenho um pouquinho aqui de cebolinha verde. Olha como é fácil, gente. Como essa minha manteiga aqui já tinha sal, não vou nem colocar sal. E uma pitadazinha de orégano, que eu amo orégano. Como é que a gente faz? Mistura isso daqui e vamos pincelar nos pães. Vou afastar pra vocês verem. Aqui eu tenho um pão de forma, aquele sem casca. Eu só peguei o quadrado e dividi ao meio. Aí você pega a manteiguinha temperada, ó, pincela dos dois lados. Pincelou aqui de um ladinho, vira, pincela do outro lado. A manteiga, ela pega o saborzinho do alho, gente, muito rápido. Ó, eu gosto de colocar bastante manteiguinha. Tá vendo? É só fazer esse processo, colocar na forma e levar pra assar. Forno pra aquecer a 200 graus, é bem rápido, viu, gente? É coisa rápida mesmo. No máximo 10 minutinhos. Fica de olho pra não queimar. Fácil, né? Fazer torradinhas. Então é isso, pessoal. Espero demais que vocês tenham gostado. Gente, eu confesso que aqui em casa a gente ama. É delicioso. Você viu a torradinha, o tanto que ela fica douradinha, temperada. Esse patei está sensacional. Olha isso. Falei pra vocês que quando vai pra geladeira, ele dá uma sentada, fica mais firme. E olha a crocância. Pode fazer muito, viu? Pode fazer muita torrada, porque esse aqui vai dar confusão se você fizer pouco. Muito bom. Façam essa receita na casa de vocês. Quando fizerem, volte aqui no meu canal, me encontre a experiência. Já garanto que será sucesso. E claro, se vocês quiserem mais receitas de patei, comente aqui embaixo. Gab, zama fazer patei. Várias receitas ainda tem porvir de patei, patei de ricota, patei de azeitona, patei de salsicha, patei de atum, de tomate seco, de muita coisa. Então comente aqui embaixo se você quiser, hashtag eu quero, que aí o Gabs traz mais patei pra vocês. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau.